O que é o Homem-Aranha? Chorando antes de chegar na fila, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores, levando em consideração que já faz um tempinho desde a última vez que eu trouxe um mod bacana de Friday Night Funk aqui junto com vocês, eu decidi juntar o ulti agradável, no caso a minha hype de Homem-Aranha com a minha hype de Friday Night Funk, e eu decidi ir atrás de alguns mods de Homem-Aranha dentro do Friday Night Funk, ou seja, uma loucura do multiverso total, tá ligado? E é exatamente isso que eu tô pra mostrar pra vocês hoje, senhoras e senhores. Acabei de reparar que o meu boné é da cor da minha aranha também. Isso nem foi intencional. Será que o Boyfriend é fã de Homem-Aranha? Provavelmente. Mas enfim, senhoras e senhores, antes de darmos uma olhada nesses mods loucos aqui que eu separei pra vocês, não se esqueçam aí de deixarem um like nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. E aproveita também pra se inscrever aqui nesse canal se você não quiser ficar de fora de nenhuma novidade. E acredita em mim, vocês não vão querer ficar de fora nesses próximos dias aqui, porque eu tenho um vídeo muito especial preparado pra vocês aí que são fãs de Homem-Aranha. Não vou dar nenhum spoiler sobre o vídeo em si, mas eu recomendo que vocês fiquem de olho aí nas mais novas novidades. Mais novas novidades, foi uma bela frase, diga-se de passagem. Mas enfim, senhoras e senhores, sem mais enrolação, vamos partir direto então pra esses mods. E aqui estamos com o primeiro mod da nossa coletânea de hoje, senhoras e senhores, que no caso se chama Spectacular Friday Night Funk, né? Claramente uma referência ao espetacular Homem-Aranha. Se você for fazer uma tradução a pé da letra disso aqui, ficaria a fodida na sexta-feira à noite espetacular. Não, brincadeira, tá? Bom, de qualquer maneira, a tela de título não muda absolutamente nada, exceto o espetacular em cima, então não tem muito o que comentar aqui. Já vi essa tela de título mais vezes do que ouvir a minha cara no espelho, tá ligado? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos direto no Store Mode, tá? Parece, pelo que eu vi, que esse aqui é o mod mais completo de todos que temos aqui nessa coletânea. A maioria deles são, tipo, somente uma música e tudo mais. Meio cagadinhos, diga-se de passagem, mas esse aqui parece que não, tá ligado? Agora, ok, já... Ah, tá, eu já tava confuso sobre qual semana que seria. Eu esqueci como joga Friday Night Funk, tá ligado? Temos aqui embaixo, então, no caso, a Semana Miranha. É o melhor nome que eu posso dar pra essa semana, tá ligado? Seu amigo da vizinhança, Miranha, tá ligado? Então é o nome da semana e temos três músicas aqui. Espetacular. Black Suit, né, que seria, tipo, traje negro. É uma referência, claro, aí é o traje do Venom, né, do Homem-Aranha Negro. E Symbionte, que seria a própria roupa negra, tá ligado? É literalmente essa porra aqui, ó. Sabe o Venom? O Venom é um symbiote, tá ligado? Então, já sei o que esperar aqui. Então vamos começar aqui direto no hard, porque o Homem-Aranha tem que tacar ele no hard, tá ligado? Só um detalhe, eu não vou nem olhar os comentários desse vídeo hoje, porque eu não quero pegar spoiler. Eu vou ver o filme novo na sexta-feira, tá ligado? Ok. Já identifiquei que música aqui é logo de cara. É a música do desenho do Espetacular Homem-Aranha. Essa música é muito boa. Gostei do Sprite do Homem-Aranha. Tá uma bosta. Tô brincando. Tá divertidinho, tá ligado? Se bem que parece um Mini-Aranha, parece um... Mano, vocês já jogaram o Homem-Aranha do Playstation 1? Sabe o Kid Mode lá, tá ligado? Que você vai no modo mais fácil, que tem uma aranha criança lá? É literalmente isso. É o Homem-Aranha do Kid Mode, gente. Não é o Homem-Aranha real, não. Confia. Será que eu ainda lembro como joga esse jogo? Não sei. Mas essa música é muito boa. É a melhor abertura de desenho, velho. Ok, já começou interessante. Já começou interessante, tá ligado? Tô curioso pra ver as outras já. Eu achei que ia ser umas músicas meio aleatórias, mas aqui já dá pra ver que foi bem inspirado. Não sei que cenário que eu tô. Parece que eu tô no esgoto. Talvez no Homem-Aranha 3. Não sei. Não faz muito sentido, né? No esgoto, o Homem-Aranha 3 nunca... Ah, não. Não é no Homem-Aranha 3 que ele vai pro esgoto. É o espetacular Homem-Aranha. Só que no filme, não no desenho, tá ligado? Se bem que se vai ter roupa negra aqui, não faz muito sentido. Enfim, dane-se. É do desenho. Vamos lá. Nossa, eu tô... E tá muito fácil essa música, mas eu tô cagando muito. Não vai ser legal se eu morrer e ele tá com uma teia na minha boca, velho. Calar minha boca. Tá ligado àquela boca, moleque desgraçado. Aí tá com uma teia na boca dele. Pronto, game over, velho. Não pode falar, mas é pelo resto da eternidade. Vou pelas próximas duas horas, porque a teia derrete. Oh, shit. Mano, que ícone é aquele cagado ali embaixo? A cara dele tá dividida, mano. Parece um quebra-cabeça cagado, velho. Essa música é muito boa. O remix tá bom. As notas também estão ok, tá ligado? Tá bom. Gostei que o Homem-Aranha tem uns prites dizendo que ele tá felizinho, tá ligado? Eu sei que não faz o menor sentido os olhos do Homem-Aranha mudarem, tá ligado? Mas, enfim, eles arrumaram isso nos filmes do Tom Holland, né? Fazendo com que os olhos deles fossem animados, né? No caso, da roupa mesmo. Eu gosto quando o olho do Homem-Aranha muda. Mas não faz o menor sentido. Babro. Ó, tacou uma até em mim. Pena que não calou minha boca. Senão já morria nesse modo de passar pro outro. Ok, interessante. Minhas habilidades estão ok aqui. Eu gostei da música. Achei legal. É, a roupa tá meio cagadinha, os sprites, né? Dá pra ver que ele pegou o sprite do Pico pra fazer... 3, 2, 1, 2. Já tá de roupinha negra. Nice. Gostei do sprite. Gostei. É, claramente é o sprite do Homem-Aranha 3 do Sam Raimi, tá ligado? Claramente, né? Porque dá pra ver as linhas e tudo mais no uniforme. Essa música eu não tô identificando logo de cara. E ali atrás tá todo estourado. Cês viram, mano? Acho que o simbio... Olha! Aqueles sprites ali embaixo? Cagadão, mano. Mentira, eu gostei. Achei interessante. É o mod simples, tá ligado? Mas tá bem feito, por enquanto. Ah, gente, deixa eu ver a música. É o tema do Miranha. Miranha Junior. Não faz mal. Cuidado. Não vou cantar aqui, porque senão vai ficar muito cringe. Eu não gosto de cantar as músicas. Nossa, tá rápido agora, hein? Eita, peste. A roupa negra vai me dar um pau. Sai, Venom. Venominho. Do nada, virou uma música de iluminar, velho. Chora. Chora, menino. Essa música tá uma mistura de coisas que eu não tô identificando todas, mas tá legal, mas... Se tocasse a música do Sam Raimi, dos filmes do Tommy Maguire, ia ser muito clica, velho. Tá tomando um pau, otário. Gostei que parece que ele tá peidando na música, e agora o olho dele não muda, por algum motivo, tá ligado? Será que a terceira a gente vai lutar contra o Venom, mano? O Venom sem ser o Venom no Homem-Aranha, né? Não sei se entenderam, né? O próprio Venom. O linguarudo. Vai ser bom. Nossa, me dá até vontade de reassistir os filmes de novo. Ô, meu Deus. Agora virou turbo. Virou turbo o bagulho. Bota pra fuder. Nossa Senhora. Nossa Senhora. É muita mal. Nossa, do nada, velho. O que? Wtf, do nada, mano. Eu acho que ele não... É, é verdade. Ele não gosta de barulho alto, né? Eu acho que ele se incomodou um pouco. Caralho, do... Ô, ficou legal? Ficou legal? Gostei da animação. Tá, essa animação aí já é outra história, velho. Deixa eu ver o Simbiocho no pente, velho. Vai pra lá. Vai pra lá, deixa eu ver. Cara, é do nada, mano. Ô, pior que ficou muito legal, tá ligado? No final da... Faz sentido, né? Porque é barulho. O Simbiocho não gosta de barulho, ele vai sair do corpo do Peter, né? Nossa, vocês vão me estranhar. Tá, isso aqui é... Deixa eu morrer só pra ver a verdade game over isso aqui. Antes que eu me esqueça. Isso muda, né? Claro que não vai mudar, né? Cara, até agora eu tô surpreendentemente gostando desse mod, velho. Eu tô achando muito legal, tá ligado? É um mod mais simples, né? Tem um design mais simples, mas ele tá muito bacana. Olha a linguinha dele. Olha a linguinha dele. Olha a linguinha desse arrombado. Olha. Eu quero comer, eu quero comer. Desculpa. Parei de ser vacilando. Vamos jogar direito. Tira esse zoom, mano. Que incômodo. Não consigo dar parte de baixo da tela. Nossa, essa aqui é muito rápida. Ele fica com a linguinha pra fora. Mano, eu acho... Eu não consigo mais levar o Venom a sério. Depois dos memes, tá ligado? Do filme, do Venom. Ele com um sorrisinho de filha da puta, velho. Você disse sex. Ai! Nossa, eu esqueci como joga o Friday Night Funk, gente. Uh! Ababro? Ababro? É ou sim do x? Cara, e as músicas tem uma duração boa. Cada uma, tá ligado? Cada uma das três. Será que vai ter mais, né? Nossa, eu vou morrer, velho. Tá muito rápido, puta quebra. E esse barulho é meio desconfortável de ouvir, mas é bom. Eu acho que a intenção é ser desconfortável mesmo. Você não gosta de barulho alto, filha da puta. Nossa senhora, que tá tremendo. Da hora, da hora. Ababa quebra. Ababa quebra quebra. Se alguém so... Será que é uma música do filme, do Bannon? Não sei, não identifiquei Ai, meus dedos! Meus dedos não estão funcionando direito, gente Ainda estou meio enferrujado Meu santo cristo, alado Nossa, eu vou morrer Segura! Segura a bronca Ai, namorada, ajuda aí, caralho Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer Vou morrer no final Ah, não, no final, não! Ai, Sonserina, não Nossa, quase que eu morri na última nota! Meu cristo, véi, isso foi difícil, mano Eu gostei como também a barrinha é preta, tá ligado? Gostei, gostei Curti, curti pra caralho, véi Foi um pouco tenso na última música, mas ok Tem alguma coisa extra aqui pra mim? Não, infelizmente são essas mesmo Cara Olha, eu confesso pra vocês Eu fiquei bem impressionado, tá ligado? Uma semana simples Porém boa, com músicas legais Duração boa E não fica enjoativo Gostei, fazia um tempo que eu não vi um mod desse, tá ligado? Bom, de qualquer maneira Vamos partir pro próximo aqui Porque como eu falei, isso aqui é um compilado Tem mais coisa doida pra mostrar pra vocês Então, bora lá! Bom, esse aqui que vocês estão vendo agora, senhoras e senhores Se trata aí de um outro mod do Homem-Aranha Dessa vez no seu tamanho normal, tá ligado? Ele não tá no modo Kid Mode Esse aqui eu já vi faz um tempo, tá ligado? Eu lembro de uma época que meio que vazou ele Uma pessoa postou lá uma versão que ele cantava num shopping, tá ligado? E basicamente essa aqui seria a versão completa, entre aspas, né? Eu digo completa porque o mod foi retirado do ar Até porque ele tá tão cagado Parece um quebra-cabeça do Homem-Aranha Mal colocado pra uma criança de 3 anos de idade Com o nariz todo derramoso de catarro, véi Tá bom demais Tá muito baixo Não, mentira Isso aqui tá estranho Isso aqui tá estranho, tá ligado? Eu gostei também que ele tá com o microfone do Silvio Santos Deve ter roubado, véio Olha Se bem que as poses do Homem-Aranha estão legais, tá ligado? Então a ideia por trás do mod é boa Mas o mod por si só, ele tá muito quebrado E a música também é legal A música é legal Eu gosto dessa música É meio que um remix espiritual da música do Homem-Aranha, tá ligado? Só que esse mod aqui eu não achei pra baixar, tá? Por isso que eu tô jogando sem as mãos aqui, tá? Então eu tô vendo um vídeo porque Como eu falei, foi deletado Então paciência Mas eu gostei do detalhe da gente estar em cima dos prédios e tudo mais Esse mod tem uma proposta bacana Se ele fosse mais bem trabalhado E com essa qualidade de música ia ser mais foda Mas infelizmente Parece que o cara não vai mais trabalhar nisso, né? Nossa, vocês viram a perna do maluco? Caralho, mano A perna dele abriu um espacatezão, mano Com o joelho, velho Que isso, velho? Eu sabia que você tinha poder, mano Sabia que você podia fazer isso Não, velho Eu gostei como a aranha dele também tá ao contrário, né? A aranha tá com o rabo pra cima, tá ligado? O rabão da aranha Era pra tá pra baixo, né? Era pra aranha tá... Era pra aranha tá... Eu não sei nem se vocês conseguem ver aqui Mas a aranha tá pra cima, assim, né? Com o rabão pra baixo, né? Mas tudo bem A proposta é boa E a música também eu gosto É uma pena que parece que só ficou por isso mesmo, tá ligado? É melhor você sair de perto aí, ô namorada O Homem-Aranha não tem um histórico muito bom com mulheres em lugares altos, não, velho Será que vocês me entendem? Tá bom Tá da hora Tá da hora, moça Eu achei massa E eu gostei também da voz dele, tá ligado? Combina Combina o personagem Eu não imagino muito o Homem-Aranha chegando e mantendo esse louco aí, tá ligado? Mas, enfim Deve ser interessante de imaginar Essa é a cena pós-cratches no novo filme, gente Confia É o Homem-Aranha com o microfone do Silvio Santos Cantando com um moleque anão Cabelo azul Boné vermelho Uma mina demônio Em cima do radinho Atrás do prédio lá Onde a Gwen Stacy Fez queda livre Tá ligado? Uh Bárbara Bárbara Mas já entendi Eu achei bárbara no começo Agora tá repetindo muita nota, tá ligado? Agora acabou É Infelizmente, como eu falei O mod é só isso aqui, tá ligado? Então Aproveitando que a gente tá falando de Gwen Stacy De cair de lugar alto Vamos dar uma olhada no outro aqui Que eu separei pra vocês Bora lá Não, não, senhoras e senhores Eu não abri um mod errado, tá? Esse mod aqui definitivamente É do Homem-Aranha No caso eles fizeram aí Um recolor Um reskin aí Do mod do White E eu tô aqui pra dar uma olhada Aqui junto com vocês Porque eu sei que alguns states Aparecem nele Por isso que eu queria trazer ele agora Tá ligado? Então Bora dar uma olhadinha Eu acho que vai ser um mod Todo cagado Pela imagem dele Que eu vi, tá ligado? Então isso aqui vai ser bem interessante Ó Vamos lá na bônus week Três músicas Eu vou no hard Porque eu sou hard Contra o White, tá ligado? E bora dar uma conferida Ah, gostei do Nem um pouquinho Aquele é o Homem-Aranha Scarlet? Eu acho que é Eu só tinha visto É com o Stace E o outro Homem-Aranha Bebop Ó, vocês dois Vocês dois podem me Tá, o Homem-Aranha Ele é um detento Ele tá fugindo da Polícia Federal Tá ligado? Deve tá devendo pra agiota E tá fugindo de todo mundo agora São os mesmos diálogos Do mod do White Então eu não vou nem Nem deixar aqui, tá ligado? Faz nem sentido isso aqui Só falta a música ser igual também Vai ser engraçado 3, 2, 1 A Gwyn Stace A namorada de Gwyn Stace Ela tá meio travada, né? Tá meio travadona ali, né? Cara, ok Achei interessante o modelo Do boyfriend de Homem-Aranha Scarlet Tá com uma teiazinha Quando ele olha pra baixo também A Gwyn Stace deve ter ficado Meio traumatizada Tadinho Mas eu gostei Gostei desse cosplay Da namorada Ela tá segurando algum radinho Que eu não consigo ler O que tá escrito Mas esse Homem-Aranha Tá até com o sensor Aranha ativado, mano Tá cagadaço Parece um maluco Com um jaleco de Homem-Aranha E com uma máscara Toda fodida, tá ligado? O Homem-Aranha Scarlet Tá mais da hora, velho Hey, faker Tá, ok Não preciso reouvir Por mais que essa música Seja sensacional Eu não vou ouvir ela toda De novo aqui, tá vendo? Eu acho que é só isso Tá ligado? Exceto que se mudar Alguma das músicas Vamos ver as outras aqui Opa Temos uma mudança aqui Senhoras e senhores Overhead Tá, overhead parece a mesma Mas a balística Tá diferente Eu vou querer ver isso aqui Eu vou querer ver isso aqui, gente Essa aqui é a mesma coisa, né? Ó a polícia Ó a polícia Na tela do Homem-Aranha Porque essa música Combina legal com o Homem-Aranha Essa música do White combina Parece uma música Que eu viro, sei lá No jogo do Homem-Aranha De Playstation 1 Tem a mesma vibe Ó É boa É boa Combina com o Homem-Aranha Essa música é o Homem-Aranha Gostei Gostei pra cacete, velho Vamos ver a outra aqui Porque agora Eu vi um sprite diferente lá Eu falei, ué Interessante Vamos dar uma olhada Balística E agora o Homem-Aranha Tá com uma boca preta Ele parece o Homem-Aranha Do... Será que é ele mesmo? Cá, fóquenralho Acho que a Green State Já foi de base, gente Tá, eu sei quem ele é Ele é o Homem-Aranha Carnificina, tá ligado? Que tinha lá nos desenhos Do Homem-Aranha Do desenho, no caso Não, o desenho clássico No final da série Eles tem que meio que derrotar Esse Homem-Aranha Bizarro aí De outro universo, tá ligado? É onde tem a primeira O primeiro grande multiverso Que a gente vê Do Homem-Aranha Nas telinhas, tá ligado? É muito bacana Mas eu gostei Esse design tá Meio bem feito Eu digo Meio bem feito Por causa de Algumas partes Porque de resto Tá cagado, tá ligado? Especialmente aquele fundo Todo estourado lá Mas eu gostei da proposta Tá interessante Tá interessante, tá ligado? Daria pra perfeiçoar Um pouco mais esse mod Mas é Até o meu Censor-Aranha Vai pro caralho Uh, tem um spread De Game Over Que fofo, velho O maluco só meteu Uma canetinha Vermelha e azul Mas ficou diferente Ficou legal Bom, esse aqui foi o mod Foi bem mais simples Bem mais breve que os outros Vamos dar uma olhada Nos outros restantes aqui Esse aqui é fenomenal, gente O maluco literalmente Pegou um PNG Dos personagens No Google E acabou Ah, não Olha esse O maluco nem se deu O trabalho de mover O PNG Não, esse B não Tá bom Esse B não Tá muito bom, velho Deixa eu ver a cara dele Sexo, bicho Sexo, bicho Eita, sexo, bicho Ai, que horror Tá muito feio Tá muito feio Esse aqui definitivamente Foi o meu favorito Até agora, gente Não mudaram a música Só trocaram um fundo Botaram um fundo cagado Que faz sentido Parece um jogo flash Do Homem-Aranha No fundo Mas faz sentido Tá bonito, tá ligado Definitivamente Isso aqui vai ser memorável Ele dá até o joinha Homem-Aranha Qual que é a vibe De Homem-Aranha Aqui de mod, tá ligado Acho muito esquisito Botar os Homem-Aranha Criança, tá ligado Enfim Esse mod Foi memorável Vou me lembrar disso Até o dia da minha morte Bom, senhoras e senhores Esse mod Que eu tenho pra mostrar Pra vocês aqui agora Vai ser bem interessante Porque ele tem uma relação direta Com o mais novo filme Do Homem-Aranha Que no caso É o Homem-Aranha Sem volta pra casa Tá, então Bora dar uma conferida aqui Porque chegou a hora Da gente derrotar Alguns vilões do Miranha Tá ligado Pelo que eu vi Parece que é isso Tá ligado Vocês já viram o trailer Do Homem-Aranha? Então vejam Que vocês vão entender De cara essa referência Aqui, tá ligado Deixa eu ver se tem Algum no Star Mode Pelo que eu vi Só tem uma música Nisso aqui E definitivamente Só uma música mesmo Tá ligado Spider Wow É o nome da semana O nome da música É Electro Funk Acho que esse é o nome Mais imbecil Que eu já li na minha vida Mas ao mesmo tempo É legal Eu gostei Tá ligado Então Electro fodeu com a gente Mais uma vez Olha que beleza Lembrem Senhoras e senhores Sempre joguem as coisas Na dificuldade normal Porque senão vai dar Pau Gostou da minha rima? Que bom Eu também Então vamos lá Olha só Que coisa maravilhosa Olha a música Olha a música Pois é Essa aqui é literalmente Aquela cena do trailer Onde o lagarto Toma o chutão Do homem invisível Tá ligado Ok Agora temos pelo menos Três vilões aqui Pra enfrentar Se bem que dois deles Estão meio paradinhos Estão meio travados Acho que eles estão em choque Com as minhas habilidades Eu também ficaria em choque Se eu estivesse na batalha final E do nada A minha aranha começasse a cantar rap Na frente dos malucos Eu também ficaria em choque Ah é literalmente Só o Electro Que canta aparentemente Ou será que todo mundo Vai cantar Não sei Que o nome da música É Electro Funk Tá As animações do Electro Estão interessantes Tipo É uma parada legal Isso aqui Porque é meio que Algo em primeira pessoa Tá ligado Se bem que eu não sei Pra onde o homem a aranha Tá olhando Acho que ele tá meio Decepcionado com a vida Coitado O lagarto ali Tá super bem detalhado Tô vendo até as escamas dele Tá maravilhoso Maravilhoso Senhoras e senhores Mas o Electro Tá interessante Exceto que ele tá com a roupa clássica Dos desenhos Dos jogos Que ele não tá no filme Só tem uma homenagem A essas roupas Ah eu tô muito hypado Ah não É o lagarto Que tá cantando agora Agora é o lagarto Ó Ó Ó a mexidinha no braço Eu acho que ele tava tomando Um soco no sovaco Do Homem Invisível Dessa vez Ele tava levantando o sovaco Assim tava meio Tique nervoso Cara eu gostei dessa música aqui A música é boa Não tô falando que o mod é O mod é interessante Pra dizer o mínimo Eu gostei da ideia Da proposta Mas né Falta o Homem In Areia Se bem que o Homem In Areia Tá estático gente O Homem In Areia Eu acho que ele nem vai se mexer Pelo visto Porque o lagarto Ainda tá se mexendo um pouquinho Olha lá Olha lá Tá vendo Nossa Quanto toda história Parece um lagarto wide Tá ligado Pois é Senhoras e senhores Estamos vendo a fusão De três mundos Diferentes aqui Três mundos Na verdade são dois Porque o Electro E o lagarto São do mesmo E aí Você realmente vai ficar Me fazendo esperar Por 20 segundos Não quero Homem In Areia Morreu Senhoras e senhores Spoilers Acabou Por fim Senhoras e senhores Eu deixei uma parada Bem interessante Aqui no final Pra vocês Para deixar-los Ansiosos aí Pelo futuro De Friday Night Funk Se é que isso Realmente vai sair E vocês já vão entender Por que Olha esse teaserzinho Que eu achei na internet Friday Night Sangue Versus quem? Versus quem? Versus quem? Filha da p... Carnage Carnificina Maluco Irmão do Venom Do Venoninha Extreme Só que tem um BO 12 do 12 de 2021 Sabe que dia é hoje? 15 do 12 de 2021 E ainda não temos nada Atrasou o trabalho Tá ligado? Se é que esse mod Realmente vai sair Parece interessante Gostei da proposta Mas infelizmente Esses foram os únicos mods De Homem-Aranha Que eu achei aí Nas interwebs Tá ligado? Se tiver mais algum interessante Mais algum bacana Por gentileza Me recomenda aí embaixo Que eu vou ficar muito feliz Em jogar aqui com vocês E essas senhoras e senhores Foi a invasão completa Aí dos miranhas Dos diversos universos Aí no multiverso De Friday Night Funk Quantos versos que eu falei Não é mesmo? Qual foi o mod Que vocês mais gostaram De todos esses Que eu trouxe aqui pra vocês? Definitivamente O meu favorito Foi aquele que o Venom Tá todo cagado lá Falando Eita bicho sexo E o de vocês? Qual que vocês mais gostaram aí? Deixa aí embaixo Nos comentários Estou muito curioso Pra saber o que vocês Tem pra me falar E me falem aí embaixo Também o que vocês esperam Pro mais novo filme Do Homem-Aranha Que vai lançar aí Já tá lançando na real Todo mundo já tá indo ver Eu sou um trouxo Que vai ver na sexta-feira Com todo mundo E vai surtar e chorar lá Tá ligado? Mas enfim Comenta aí embaixo Eu não vou ler hoje Eu vou ler só depois Que eu assistir o filme Porque eu quero evitar Pegar spoiler Tá ligado? Você toma cuidado também É melhor nem comentar Não comenta aqui não Comenta depois Foda-se E se vocês ainda não deixaram O like nesse vídeo Aproveita esse momento Pra deixar agora Pra fortalecer o meu trampo Aqui no canal São vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente Sobre o Homem-Aranha Azul da Deep Web Tá ligado? E aproveita também Pra se inscrever no canal Se vocês não Eu gaguejei Que nem a porra Do Friday Night Live Se inscreva aqui Dito isso senhoras e senhores Eu vou me expedindo por aqui Eu preciso me aquecer Pra ver o filme do Homem-Aranha E eu também preciso Preparar alguns cartuchos De teia aí Pra tacar na cara Da galera Que estiver na fila Dando spoiler Tá bom? Então A gente se vê na próxima galera Um beijo Valeu, falou, até mais É nóis E tchau